Olá meus amigos do Youtube, bom dia, bom dia pessoal que acompanha a gente pela TV Nino Fla ao girar a região do Olho d'Água do Sousa, estou cortando aqui o raso da Catarina encontro um grupo de ciclistas né, que tem o nome dos cangaceiros e tem como cabeça o tacício a gente está aqui no Olho d'Água do Sousa no Bar do Regis e a gente, eles estão pegando aquele tradicional café da manhã né rapaz, não dá pra virar mais a imagem, vamos fazer assim mesmo beleza, estamos aqui com o grupo dos cangaceiros de Tarcísio bom dia, bom dia, vamos entrar aqui no meu canal TV Nino Fla no Youtube, fala um pouquinho aí dessas andadas suas aqui pela região pode pegar o microfone levanta a Cisco levanta, senta aí o munheco está operado está operado? ele é da Calvulma olha o rapaz dizia o doutor Frank, que é essa pode falar um pouquinho a região pedalada aqui pra gente que pedala durante o dia ou durante a noite é maravilhosa essas paradas aqui, rege, esses grupos e anda a noite, vocês é? também também e sempre com essa recepção aqui de rege de outros aí aqui em rege é bom o que? o cuscuz ou o que é? é bom tudo, o cuscuz, o bode, a cachaça a cachaça é tudo, tudo maravilhoso pode falar um pouquinho aí fale mais um pouco do é os cangaceiros né? alambião vivo diga, fala um pouquinho o grupo da gente já tem quatro anos quatro anos quatro anos que a gente está junto tem mais ou menos uns vinte participantes aproxima mais o microfone um pouquinho estamos sempre participando de todos os eventos tem na cidade gosta de estar nessa região aqui fazendo o cafezinho da manhã e retornando pra casa em paz e tem mulher no meio, tem tudo né? rapaz, na verdade nesse grupo eu acho que tem mais mulher do que homem legal, a mulher não tem preguiça não é isso beleza, quer dizer que vamos ver se você é conhecedor uma hora de bike, você queima quantas calorias? uma hora de bike vamos botar aí 300 calorias uns 450 calorias mais ou menos isso falei 300 que era devagarzinho beleza beleza foi um abraço qual o nome da amiga aí? Dagna Dagna, vamos falar um pouquinho aí fala um pouquinho aí é desse esporte bonito que é ciclismo fala um pouquinho TV Nino Fla Oi, bom dia pessoal da TV Nino Fla a gente está aqui, todo mundo reunido os grupos cangaceiros é um grupo familiar é um grupo que percorre muitos quilômetros a gente tem cangaceiros que já percorreu mais de 100 a minha meta mesmo foi 101 101, 101 quilômetros sim, 101 foi o máximo que eu fiz mas eu tenho aqui nossa colega Josi que já fez 201 e a gente está aí, né todo domingo tem o pedal quinta-feira de noite também alguns dias na cidade tigre, malhada grande, xingózinho e ela foi ao Ras não? Ras da Catarina ainda não não, não, porque lá é difícil é, lá é ruim, lá é muito areal areal, né? é beleza mas pode passar mensagem de incentivo aí para as mulheres eu eu incentivo vocês a vir pedalar que é um esporte muito bom é bom para o corpo para o físico para a mente porque a gente brinca a gente ri a gente faz palhaçada para nos cantos come um pouquinho então é bom para a saúde não fiquem parados em casa vamos pedalar beleza valeu, obrigado por nada bevindo a flat